Na cidade de Entre Folhas, dois homens, um de 24 anos e outro de 21, foram presos pela suspeita do crime de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, a dupla é alvo de várias denúncias. Durante buscas na residência de um deles, foram apreendidos duas sacolas com vários recipientes vazios e sacolas de plástico utilizadas para armazenar drogas. Uma balança, dois celulares, facas, estilete para cortar os materiais. Já na casa do outro comparsa, foram apreendidos 33 pedras de crack, 4 pinos de pasta base de cocaína, balança e outros produtos. Ainda durante as buscas, a polícia apreendeu mais de R$ 5 mil. Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.